Olá, seja bem-vindo ao canal Na Hora da Guerra. Vamos conversar sobre o início da corrida espacial. Hoje vamos abordar o projeto Merck. Foi o primeiro projeto americano para se colocar o homem no espaço. Ele foi vitorioso, ele conseguiu ter sucesso em maio de 1961 com Alan Shepard, 23 dias depois da vitória dos soviéticos com o voo do Yuri Gagarin. Hoje a gente vai ver as primeiras falhas, os primeiros testes, e vamos ver a primeira regra de controle espacial. O projeto Mercury iniciou-se em 1958 e foi finalizado com o sexto e último voo tripulado em maio de 1963, levando o astronauta Gordon Cooper. O projeto tinha três grandes objetivos. Orbitar uma cápsula tripulada ao redor da Terra, estudar a capacidade humana no espaço e recuperar o homem e a cápsula espacial com segurança após o voo. Os obstáculos técnicos eram gigantes e muitos equipamentos e sistemas deveriam ser desenvolvidos durante o projeto. Os foguetes utilizados para colocar a cápsula em órbita foram os foguetes Atlas, Scoot e Redstone. O primeiro astronauta americano a viajar pelo espaço foi Alan Shepard. Seu voo durou 15 minutos e 28 segundos e ele voou 23 dias depois do voo de Yuri Gagarin. Mas nem todos os testes foram um sucesso e um em especial tem muito a nos ensinar. Foi o voo de 4 polegadas, o famoso voo de 4 polegadas. Nas imagens oficiais da época nós podemos ver o que ocorreu. O voo ocorreu na estação de lançamento da Força Aérea em Cabo Canaveral, próximo ao Kennedy Space Center, em 21 de novembro de 1960. O sistema Mercury e Redstone 1 estava preparado para ignição no horário previsto. A ignição no foguetes Redstone ocorreu precisamente no horário programado. A explosão agitou todo o ar ao redor do complexo de lançamento, mas de repente tudo parou. Observando da casa mata, os engenheiros viram o propulsor oscilar em seu pedestal e voltar a pousar no que foi um voo de 4 polegadas. O motor Redstone interrompeu sem nenhum motivo a sua ação. A torre de escape foi ejetada e pousou cerca de 400 metros da base. Três segundos depois o foguete de fogo explodiu e expulsou o paraquedas principal. A falha foi muito angustiante para toda a equipe de projeto do Mercury, pois tecnicamente não havia nenhuma explicação para o lançamento abortado. Porém, agora o problema era muito mais grave, pois o foguete estava pressurizado e abastecido sem qualquer segurança. E em nenhum manual previa o que se fazer nessa situação. Os diretores de voo eram Chris Craft e seu auxiliar, Jim Kranz. Em seu livro Failure is not an option, Jim narra este momento. Todos na sala buscavam a solução e debatiam o que fazer. Até que um dos técnicos de teste de sistemas trouxe uma planta do sistema elétrico. Os diretores analisaram e ele explicou que deveriam aguardar a bateria descarregar completamente para se aproximar do foguete, pois todos os sistemas estariam desenergizados. Neste momento, Chris Craft com um bom humor anunciou nasceu a primeira regra do controle espacial. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Tudo ocorreu como planejado e nenhuma vida foi arriscada. Essa dupla inventou o conceito do que nós conhecemos hoje por controle e lançamento de satélites, que possibilitou aos americanos chegarem à Lua. Essas são cenas da movimentação na sala de controle de satélites em Cabo Canaveral e Houston. Então fica aí a dica. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu like aqui embaixo, dê sugestões. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho